Salve, salve, galera! Tudo certo com vocês? Chuchu, beleza e tomate maravilha? Bros e bro, as torradas de biscoitos? Yeah! Nessa vibe que eu quero agradecer a cada um. Amigo que vem nos acompanhando no Facebook, na nossa fanpage, todo o nosso trabalho. É muito importante. E é claro, temos dois Facebooks, dois perfis, e uma agora atingimos, do dia 28 de segunda-feira pra cá, dois mil novos amigos, né? Muito importante. Fico muito grato a vocês que nos acompanharam, solicitaram amizade. E é isso aí. Vamos avançando, trabalhando com imensidão, com gratidão a cada amigo, a cada pessoa realmente que acompanha o nosso trabalho. Obrigadão mesmo, moçada. E a galera que quer também nos adicionar, logo, logo, mais um novo perfil do Facebook. Além da nossa fanpage, que o pessoal acompanha, dá ideias, sugestões, e é por aí. Continue nos acompanhando, divulgando o nosso trabalho, multiplicando informações, compartilhando, e dando sugestões também, que é muito importante. Nosso trabalho é pra vocês. Obrigado, moçada. Fica com Deus e vamos avançando. Até mais. Valeu! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto